Na pergunta When you gonna realize that you don't even have to try any longer Quando você vai perceber que você nem precisa mais tentar Você deve ter percebido que está faltando alguma coisa aqui Então aqui a gente tem uma pergunta bem informal Que tirou o verbo be Mas essa pergunta aqui, de acordo com a norma culta Ela seria When are you going to realize? O going to pode virar gona Isso já é um passo em direção à informalidade Então a gente teria When are you gonna realize? Mas provavelmente por conta da métrica da música Para caber essa quantidade de sílabas na melodia E por conta de poder fazer uso dessa informalidade De não estar tão presa à norma culta por questão de ser uma canção Esse are acabou ficando de fora Mas se você fosse fazer essa pergunta seria Quando are you gonna realize That you don't even have to try any longer? Ei! Esse vídeo que você acabou de assistir É só um trechinho de uma aula completa da série Aprenda Inglês com Música Que já conta com mais de 170 aulas gratuitas No YouTube e em podcast E se você busca um curso de inglês passo a passo Clique aqui nesse card ou no link que está na descrição dessa aula Para conhecer o intensivo de inglês da Teacher Milena O meu melhor e mais completo projeto para te ensinar inglês Igreja de Inglês O meu melhor e mais completo projeto para te ensinar inglês Que já conhece a Jesse Milena E aí E aí Sem a próxima